Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Oito homens e uma mulher morreram pisoteados durante um baile funk que reunia mais de 5 mil pessoas em Paraisópolis, São Paulo. Os policiais afirmam que perseguiam bandidos e foram atacados com garrafas e pedras. Mas os moradores da comunidade dizem que o pânico começou com a chegada da polícia, que agrediu moradores, usou bombas de gás e balas de borracha. O governador de São Paulo determinou a apuração rigorosa dos fatos. Essas imagens são de minutos antes de a confusão começar. Dá para ter uma ideia da multidão que frequentava o baile funk. Era a madrugada de hoje. A festa, conhecida como Baile da 17, acontecia em Paraisópolis. A favela, no bairro do Morumpi, fica na zona sul da capital paulista. Segundo a versão da polícia militar, agentes do 16º Batalhão realizavam uma operação na comunidade para combater a criminalidade no entorno da festa, quando dois homens em fuga entraram na favela e foram em direção ao baile funk, também conhecido como Pancadão. Foi nesse cruzamento que, de acordo com a versão da polícia, os dois homens que estavam numa moto furaram um bloqueio e depois dispararam contra os PMs. Em seguida, ainda segundo a polícia, os dois homens seguiram em direção à favela. E foi aí que começou uma perseguição. Mas a mãe de uma testemunha contou uma história muito diferente. Disse que a polícia agiu com extrema truculência e violência e agrediu os moradores. Ela me contou que ela estava nesse baile da 17 e os policiais chegaram, invadiram, da forma que eles falam, invadiram o baile, fechando as três entradas. Então, nisso, começou o desespero daqueles adolescentes, muitos adolescentes pisoteados, policial pegando garrafa de chão, tacando nas pessoas, atingiu, deu na cabeça da minha filha. Teve disparo de arma de fogo, teve ferro de pimenta, teve gente pisoteada. Moradores de Paraisópolis gravaram vídeos. Eles dizem que as imagens são dessa madrugada. Nesse vídeo, dá para ouvir que a música ainda estava tocando. Muitos jovens andavam no meio da rua. De repente, um barulho. Aí começa uma correria. Dá para ouvir outro barulho. E mais um. Nesse vídeo, dá para ouvir outros barulhos enquanto a polícia chega. E uma correria. Uma jovem sai correndo e um policial bate nessa outra com um cacetete. Aqui dá para ver os jovens numa viela bem estreita. Eles começam a correr quando um PM chega batendo com um cacetete. Os jovens ficam encurralados no beco, enquanto o policial continua dando golpes. Os policiais dizem que ao entrar na favela foram atacados com pedras e garrafas e que tiveram que usar bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a multidão. Foi quando começou o corre-corre pelas vielas estreitas de Paraisópolis. Essa testemunha, ferida por estilhaços, só viu a correria. A gente estava no bairro já, escutando a música, a música é muito alta, e aí vem a bomba. Primeiro sempre vem a bomba, a gente nunca vê a polícia. Primeiro sempre vem a bomba. E aí, depois vem os tiros, e aí como a bomba é de gás, as pessoas desmaiam, tem pessoa que passa mal, cai no chão. Aí é desoteada, entende? E aí, tem pessoa que cai já morta no chão. Outros vídeos gravados por moradores da favela mostram momentos depois dessa correria. Dá para ouvir um choro. Um policial chuta e derruba uma pessoa. Ele chuta de novo. E pisoteia. Outro policial dá um tapa no rosto de uma pessoa que está sentada. Chuta e dá mais um tapa. Nesse vídeo dá para ver jovens desacordados, deitados no chão. E outros tentando socorrer. Seis policiais que participaram da perseguição prestaram depoimento hoje à tarde. As armas deles foram apreendidas. O delegado responsável pelas investigações disse que, na versão da polícia, os dois homens em fuga entraram no baile para se esconder. Eles entraram dentro de onde estava correndo a festa para fugir dos policiais enquanto atiravam nos policiais. A princípio foi isso que foi levantado. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, disse que lamenta profundamente as mortes e determinou a apuração rigorosa. O porta-voz da polícia militar defendeu a atuação da tropa. Disse que nenhum policial fez disparos com arma de fogo. E que os bandidos em fuga usaram os frequentadores de escudo. Os criminosos utilizaram as pessoas que estavam frequentando ali o baile funk como uma espécie de escudos humanos para impedir a perseguição policial, o trabalho da polícia. O porta-voz também disse que os vídeos que mostram agressões de policiais vão ser analisados. Nós recebemos as imagens, todas as imagens já estão incluídas no inquérito policial militar para serem analisadas. Nós não temos a certeza de que tudo tenha acontecido nessa madrugada, mas de qualquer forma, algumas imagens nos sugerem abusos, nos sugerem uma ação desproporcional por parte da polícia e evidentemente que o rigor na apuração vai responsabilizar quem efetivamente cometeu algum excesso, cometeu algum abuso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E como vocês viram nesse vídeo inicial, nessa importagem, infelizmente ocorreu uma tragédia, né? Nesses chamados baile funk aí, baile funk, tem uma série de nomes aí. Foi uma tragédia, foi um desastre na verdade. Nove jovens foram vitimados aí, perderam a vida, toda uma vida pela frente. E o que mais me chamou a atenção, é dizer assim, me chama a atenção, mas ao mesmo tempo não me espanta, devido ao momento atual do Brasil, de exaltação do ódio, exaltação da ignorância, exaltação da corrupção mesmo. As pessoas, os canalhas perderam a vergonha de se manifestarem, eles se manifestam abertamente na internet, se manifestam abertamente em entrevistas também, membros do governo também se manifestam abertamente em suas canalices também, falam abertamente que é a favor de desmatamento, que é a favor de acabar com a educação mesmo, que é a favor de privatizar os bancos públicos, que é a favor de entregar as empresas brasileiras para as empresas estrangeiras, né? Inclusive, essa figura aí que chamam de presidente da república, que na verdade não passa de um mordomo da Casa Branca, que faz um biscate de presidente aqui no Brasil. Então, o momento atual do Brasil é um momento propício mesmo, infelizmente é um momento propício para essas manifestações de ódio. Só que mesmo assim, não deixam de causar indignação, como muitas pessoas se indignaram com essas manifestações de ódio, principalmente na internet. Dizer que esses jovens estavam em lugar errado mesmo, que deveriam morrer, que era tudo bandido, que esses bailifuns só prestam para a droga, para incomodar a vizinhança, que a polícia estava certa, tinha que reprimir mesmo, esse tipo de coisa. Essas pessoas, claro, são pessoas dotadas de muita ignorância, pessoas que têm um pensamento raso, pensamento muito superficial, uma posição bastante omissa diante das questões sociais. Então, elas acabam tendo essas opiniões bastante atravessadas, essas baboseiras insensíveis que elas lançam aí na internet. Canalices, na verdade, são essas canalices de insensibilidade. Por quê? Porque tem uma série de questões que não estão sendo levadas em consideração. Por que esses jovens se reúnem assim, em algumas comunidades, atrapalham o sono, realmente atrapalham o sono de alguns vizinhos, fazem ali arruar-se em alguns lugares, tem muita gente que reclama, tem droga, tem, né, eu não estou dizendo que todo mundo que vai ali usa droga e tal, eu, eu, quer dizer, eu não sei, né, dizem que usa droga, não sei, né, na verdade, nem sei. Mas eu acredito que sim, que tenha um ou outro ali que use, né, que faça uso de drogas ali em praça pública, alcoolismo, enfim, uma série de problemas, sim, tem. Mas são esses problemas que precisam ser discutidos. Não é que o jovem que está ali tem que morrer e pronto. Outros tiveram a coragem de dizer, ah, esses jovens não mereciam morrer porque eles trabalham e estuda. Porque se não trabalha e estuda, pode ser morto, pode ser asfixiado, pode ser espancado pela polícia, pode ser exoteado, sem problema nenhum, porque a pessoa não trabalha e não estuda. Então, quer dizer que essa pessoa que não trabalha e estuda, ela não tem chance nenhuma de um dia mudar. Ela tem que morrer. Ela pode morrer tranquilamente. Na cabeça doentia dessas pessoas. Então, assim, esses baile funk é resultado de outras questões sociais. Principalmente a falta de espaços de lazer na cidade. Principalmente na periferia. Principalmente na periferia. E não só em áreas pobres, em áreas mais carentes, não. Em áreas de classe média mesmo, em áreas residenciais de classe média. Praticamente, em muitos lugares, não tem espaço de lazer. Não tem uma quadra. Mal tem uma praça ali. Mal tem um parquinho para as crianças. Um centro de convivência ali, para as pessoas jogarem, para as pessoas conversarem. Enfim, não tem nada disso. E o jovem da periferia, que geralmente não tem dinheiro, ele sofre mais essas consequências do que alguém que pode pagar por certos lazeres ainda. Quem pode pagar ainda se vira. Paga um clube, paga uma quadra. Mas tem muita gente que não pode pagar. Tem muita gente que não pode pagar. Então, a solução, assim, é a solução que eles são direcionados para isso. Acaba sendo o baile funk. O baile funk acaba sendo uma forma ali desses jovens se divertirem, extravasarem, conhecer amigos, conhecer namorados, namoradas. Enfim, se divertir da forma como essas pessoas acham que se divertem. Não estou dizendo que o baile funk é uma forma de diversão saudável. Isso aí eu nem vou entrar no mérito dessa questão. Mas muitas pessoas veem no baile funk um modo de se divertir. Então, ele acaba sendo um espaço ali de entretenimento. Mas esse espaço de entretenimento é compartilhado por residências, por pessoas ali que dormem cedo, que vão trabalhar, tudo. Então, essa é a reclamação de muitas pessoas. Mas o problema... Essas reclamações são válidas. Essas reclamações... É claro que são reclamações verdadeiras ali. Que são reclamações plausíveis. Mas, por outro lado, tem essas outras questões também. Da ausência de espaços de lazer na cidade. Ausência de espaços de lazer para o jovem. No Brasil, mal existe política para jovem. Uma política para juventude. Em nível nacional, não existe. Em nível nacional, praticamente não existe uma política nacional para juventude. De inserir essa juventude no mercado de trabalho. De diversão, de lazer, de educação. Esses jovens saem da escola sem saber o que fazer. Porque não existe ali uma política. O jovem termina os estudos ali. E praticamente não tem o que fazer... Não tem ali um direcionamento. Então, assim, precisa mudar muito a cultura aqui no Brasil. Culturas que eu digo são hábitos. São costumes. Não estou nem falando de cultura no sentido de manifestações artísticas. Não estou falando de cultura no sentido de costumes. De hábitos culturais, hábitos sociais. Então, tem muita coisa que precisa ser repensada. E como a nossa sociedade está lidando com o jovem. Por que tem tanto jovem se enveredando aí para o alcoolismo? Tanto jovem se enveredando na droga. Se enveredando aí para o mundo da droga. Porque tanto jovem acha que o baile funk é um espaço de lazer. E por que há tantas pessoas que não acham o baile funk um espaço de lazer? Então, é o seguinte. Todas essas questões precisam ser debatidas. Precisam ser esmiuçadas ali, filosoficamente falando. Precisam ser esmiuçadas. Para a sociedade tomar conhecimento daquilo que ela precisa lidar. Então, o jovem, muitas vezes, ele não tem interesse no estudo. Não tem interesse em trabalho. Se envereda também para a vida do crime. Por que? O que está acontecendo com esse jovem? Não adianta vir com esse discurso. Ah, isso é falta de lei. Isso é falta de lei. Precisa ter leis duras. Porque com leis duras, as pessoas não vão para o crime. O jovem não vai para o crime. Isso é um discurso totalmente estúpido. Mais uma vez, aquela visão rasa, superficial da coisa. Lei não serve para educar ninguém. Lei não educa ninguém. A lei regula algumas coisas. Mas, então, não é a lei que vai impedir um adolescente de praticar o crime. É o significado dessa lei. É a cultura de respeito à lei que vai fazer com que o adolescente, qualquer outra pessoa, respeite a lei. Então, por que aqui no Brasil não existe lei que pega e lei que não pega? Por que isso? Porque não existe uma cultura de respeito à lei aqui no Brasil. Existe uma cultura de conveniência. Se a lei for boa, eu cumpro. Se a lei não for boa, eu tento burlar. Então, há esse tipo de cultura. E os jovens estão inseridos nessa cultura também. Então, quando vê esse fenômeno de bailes funk, a gente precisa pensar nisso. Por que os jovens estão tendo esse tipo de comportamento? Será que não tem outras alternativas? Muitas vezes não tem muitas alternativas mesmo. Não tem muitas alternativas. Então, assim, os espaços de lazer na periferia, aqui mesmo na Grande São Paulo, a gente pode perceber. É muito deficitário. É muito deficitário. Os espaços são praticamente... É um aqui e o outro não sei aonde. Então, quando tem, é lotado. Então, assim, a nossa sociedade precisa começar a refletir sobre a forma como vai lidar com o jovem. A forma como vai lidar com as crianças. A forma como vai lidar com o jovem. Porque a nossa sociedade não sabe. Não sabe lidar com o jovem. Só que tem muita gente aí falando que tem que apanhar, que tem que bater. Quer dizer, se você chegar ao ponto de precisar bater em um adolescente, é porque muita coisa falhou lá atrás. E não por culpa do adolescente. Falhou porque os adultos que deveriam cuidar dessa criança que virou adolescente, não souberam lidar ali com a situação. Então, não adianta ter esse discurso raso, esse discurso de ódio aí, de que esses jovens têm que morrer mesmo, que a polícia está certa, que a polícia tem que ir lá, matar, bater, ir pronto, ir dar pancada. É como se isso fosse resolver a situação. A gente tem uma tendência, principalmente pessoas que se identificam com a direita, a chamada direita política. Essas pessoas que se identificam com essa aberração, chamada direita política brasileira, que é diferente da direita em outros países, as pessoas que se identificam com essa aberração aqui no Brasil, elas geralmente têm essa postura de ódio. de que o outro, o sujeito que se desviou daquilo que ele acha certo, tem que morrer, tem que matar, tem que bater, tem que espancar, tem que prender. Não há uma chance dessa pessoa mudar, dessa pessoa se reintegrar de novo à sociedade, dessa pessoa ter um comportamento respeitado. E muitas vezes não é o fato dela ter um comportamento que não é considerado normal, que ela é uma criminosa. Então há muita ideia errada. Há muita ideia errada. Quando eu falei da direita, da direita brasileira, é que a direita brasileira, que eu acho uma coisa medonha, assim como eu tenho muitas críticas contra a esquerda brasileira, a direita brasileira, é medonha porque ela é entreguista, ela odeia o Brasil, ela odeia ser brasileira, o intuito da direita é entregar o país na mão de estrangeiros, é uma falta de confiança na capacidade do brasileiro de se autogovernar, de se autogerir, de gerir empresas públicas, de gerir a economia do país, é esse discurso de ódio, é um discurso de ódio com todo travestido de conservadorismo. Defende a família, defende os bons costumes, então as pessoas que saem desses bons costumes têm que morrer, têm que matarem. Não é por aí. Eu também defendo a família. Eu defendo a família. E eu não me considero um direitista. Assim como eu não me considero um esquerdista nato também. Tem muitas bandeiras da esquerda que eu aprovo, mas eu não me considero um esquerdista. Bem como eu não me considero um direitista, muito menos um direitista. Então, a direita tem todo esse... É falso, é uma fraude. A direita brasileira é uma fraude em todos os sentidos. É uma fraude porque ela se denomina patriota e não são patriotas. Eles odeiam o país e odeiam serem brasileiros. Eles gostam mesmo de ir americano, gostam de segurar a bandeirinha dos Estados Unidos. Agora, com a escalada aí do charlatanismo religioso aí, dessas massas de manobra, que são utilizadas politicamente dentro de algumas denominações religiosas, a bandeirinha de Israel também ficou muito comum, como se desconfunde o Estado de Israel, o país do Estado de Israel com o Israel citado na Bíblia. É assim, você precisa aprofundar os conhecimentos históricos, os conhecimentos bíblicos, para não fazer essas bobagens aí. Mas isso é outra questão. Só queria explicar essa questão da direita. Por que eu acho a direita brasileira medonha? Mas é isso, sobre essa questão da juventude. Então, os nossos jovens precisam ser olhados de uma outra forma. Eu ouvi esses dias uma colega postou, todo mundo que defende o baile funk não quer o baile funk na porta de casa. Ela não está errada. Ela não está errada. Eu não gostaria de um baile funk em frente à minha casa. Sinceramente, eu não gostaria. Assim como eu não gostaria também uma rave na porta da minha casa. Essa questão, essa hipocrisia também da sociedade. Tem festas de raves, essas raves, por exemplo. Não, não raves. Não vou nem falar de raves, porque senão eu tenho o terceiro de cair no preconceito. Mas vamos falar. Muitas festas organizadas para ricos, para pessoas de classe média? Rola droga, rola álcool. Pessoas ali em coma alcoólico. Pessoas drogadas, totalmente grogues. Fazendo uma série de bobagens ali. Vez ou outra morre alguém nessas festas de riquinhos, de gente rica. Tem ricos aí que fazem festas, promovem aniversários, promovem festas aí. Com uma série de coisas assim, absurdas, né? Mulheres ali, praticamente seminuas, dançando como se fossem objetos ali. E são, muitas vezes, filhos de defensores da família, conservadores. Essa fraude que é a direita brasileira. A direita brasileira é uma fraude, né? Como eu disse. Então, essas pessoas também são uma fraude. E, consequentemente, quando isso é colocado em nível social, também é uma fraude. Porque essas pessoas, que são fraudulentas, essas pessoas reclamam do baile funk, mas não reclamam quando o filho dela vai lá numa rave. Vai lá numa rave, não. Numa festa, em uma outra festa. E uma festa merregada a droga e a álcool. E uma festa, em uma festa, em uma festa. E uma festa, em uma festa, em uma festa. E uma festa, em uma festa, em uma festa. Agora escuta essa história. Uma quadrilha formada por homens de classe média alta. Essa é a quadrilha. Eles promovem festas só pra vender drogas. Foi isso que a polícia descobriu após meses de investigações. Eles foram presos com cocaína, com êxtase, LSD, além de nove carros de luxo, avaliados em quase um milhão de reais. Foram... Durante este período, a polícia teve acesso a escutas telefônicas que confirmaram o tráfico de drogas. Na última quarta-feira, cerca de 100 policiais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão e nove de prisão. O líder da organização criminosa, Renato Brito Neto, de 35 anos, foi preso na casa dele, no bairro Prado, região oeste de Belo Horizonte. Segundo a polícia, a empresa Galera Rouba Sena fazia festas de fachada para vender drogas sintéticas. O grupo aproveitava as raves, festas eletrônicas. Quando elas acabavam, o público migrava para o after, onde a droga era vendida. A empresa era legalmente registrada e a polícia até investiga se eles vendiam as drogas no cartão de crédito. Foram apreendidos nove carros, avaliados em quase um milhão de reais e 16 mil reais em dinheiro. Além de drogas como êxtase, LSD, MDMA, lança-perfume, cocaína e duas armas. É uma espécie de tráfico que é diferente do que a gente está acostumado a reprimir, que ele é formado em camadas um pouco superiores à sociedade. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ah, mas não está incomodando ninguém. Não está incomodando... Ok, ok. Se esse é o problema, faça esse baile funk em locais fechados. Então é esse o problema? Não é esse o problema. O problema é que ali tem pobre. São pessoas pobres que vão ali no baile funk. E nas outras festas aí não. São pessoas de classe média. São filhos, muitas vezes, de gente de classe média alta. Então essas festas não são importunadas pela polícia. E outra questão também da polícia, falando na polícia. O treinamento da polícia continua péssimo, continua terrível. A polícia brasileira é muito mal treinada. A polícia brasileira não sabe lidar com conflitos. Não sabe lidar com nada. A polícia brasileira age de forma passional. Esses dias eu li uma notícia de que um morador de rua e o seu cachorro foi... Agredido por um PM. Simplesmente porque o morador de rua o xingou. O xingou. O policial foi lá, deu uns chutes nele. Espirrou spray de pimenta no cachorro do morador de rua. Deu outro chute no cachorro do morador de rua. Porque a polícia havia sido acionada. Porque havia um cachorro ali que estava avançando nas pessoas. Os comerciantes do entorno da praça onde estava esse morador de rua. Relataram que esse morador tem problemas mentais. Ele xinga todo mundo. Então as pessoas que conhecem não se importam mais. Não se importam mais. E mesmo se não fosse. Se uma pessoa xingou o policial. O policial tem que saber por que. Por que eles estão me xingando. O que aconteceu. Se o policial perceber que é um caso de transtorno mental. Alguma coisa. O policial deve tomar outra providência. Acionar a prefeitura. Para tomar uma providência com aquele morador de rua. Não para bater e espancar. É que ele se sente ofendido. E o policial não deve se sentir ofendido. Porque em manifestações. Em conflitos sociais. As pessoas vão xingar a polícia. Podem xingar a polícia. Podem que eu diga assim. Pode acontecer das pessoas xingarem a polícia. E o policial tem que ser bem treinado. Para lidar com aquilo. O policial tem que saber resolver conflitos. Ele tem que saber lidar com conflitos. Ele não pode agir passionalmente. Eu já vi alguns casos de polícias pelo mundo. Os manifestantes xingando os policiais. Na cara dos policiais. Os policiais não tomavam absolutamente nenhuma medida. Assim que eles tocavam os policiais. Ou faziam alguma coisa. Aí sim os policiais agiam. Aí sim os policiais agiam. Mas você vê que o treinamento é totalmente diferente. É um treinamento racionalizado. É um treinamento que leva em conta a razão. E não a emoção. Ah xingou tem que bater mesmo. Não. Não é por aí. Não é por aí. Não estou dizendo que devem se xingar policiais. Não é essa questão. Muito pelo contrário. Deve ser respeitar as autoridades policiais. Porém as autoridades policiais precisam ser melhor treinadas. Então diante do tumulto desse. A polícia vai lá. Simplesmente bate. Desce o cacete em todo mundo. Houve aí uma denúncia também que a própria polícia cancelou os chamados ao SAMU. Quer dizer, as ambulâncias não vieram porque a polícia cancelou. Então assim, é um sadismo também. É agir de forma passional. É agir de forma passional. É agir com ódio. É agir com raiva daquelas pessoas ali. E não como policiais militares. Policiais ele não tem que agir no ódio. Ele tem que agir ali. Ele tem que agir com racionalidade. Ele tem que agir ali conforme se espera agir. Conforme a sociedade espera ele agir. Quer dizer, que é com racionalidade. Que o policial ele é um exemplo ali. Bom, mas, resumindo, né? Os bailes fãs, eles devem ser vistos como um problema. Um fenômeno. Mas vamos falar um fenômeno. Ele tem que ser visto como um fenômeno. Que deve ser olhado para a sociedade. Não como ali um bando de criminosos que se reúne para usar droga e beber. Não. Bom, eu conheço muitos jovens aqui. Que moram próximo aqui. Que são filhos de amigos meus. Que frequentam o baile funk. Mas não são jovens criminosos. Não são bandidos. Mas são jovens que eu vejo. Eu vejo. Que encontram ali no baile funk um tipo de identificação. E por que esses jovens estão se identificando com o baile funk? Então, é isso que precisa ser olhado. Precisa ser visto. A gente não pode ter essas... Essas... Essas visões muito superficiais. São nove famílias que estão de luto aí. São nove mães chorando. Porque seus filhos morreram. Não se sabe. Agora estão se investigando. Se morreram pisoteadas. Ali na confusão. Naquele corre-corre. Se morreram espancadas. Asfixiadas. Ou por ação direta aí de alguém. Da polícia. Não se sabe. Então estão se investigando ainda. Mas foi uma tragédia sim. E a sociedade precisa começar a exigir dos políticos. Em vez de você votar em um político aí. Que fala que vai liberar a polícia pra matar. Que vai deixar a polícia matar mesmo. Que não sei o que. Que vai fazer isso. Vai fazer aquilo. Só pra matar. 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 Como... Como... Como esse... Essa... Essa coisa que eu não gosto nem de dizer o nome aí. Que tá ocupando a presidência da república. E outra, né? Outros governadores também que foram na onda. Como o governador daqui de São Paulo. O governador do Rio de Janeiro. O Itzel lá. O governador do Dória daqui de São Paulo também. Em vez de você votar nesse tipo de gente. Vota em... Em pessoas. Em candidatos. Que... Que vão propor um debate público. Aí pra sociedade. De como o Estado deve lidar com a juventude. Vote em candidatos. Que vai propor. Mais áreas de lazer pra juventude. Que vai fazer uma política pública pra juventude. De geração de emprego. De estudo. De lazer pra juventude. Por que que essa juventude não está aprendendo esporte. Aprendendo uma... Um instrumento musical. Um idioma. Né? Um estudo. Aí se preparando depois para uma universidade. Por que que esses jovens não estão fazendo isso? Será que a universidade está se tornando elitizada também? E vem ainda os filhos do presidente falar que universidade não deveria ser... Ser pública não deveria ser de graça. E outros na onda, né? Pessoas que simplesmente não pensam. Que simplesmente reproduzem informações. Também dizer que... Uma pessoa fazer um mestrado, um doutorado... Gratuitamente em uma universidade pública é privilégio. Então assim, né? Vocês. Você que já vota. Escolha esse tipo de candidato. Candidato que vai propor uma mudança na cultura, nos hábitos. Que vai propor que a sociedade conheça a própria sociedade. Que a sociedade conheça os seus jovens. Que a sociedade conheça por que que os jovens estão se veredando na vida do crime. O que está acontecendo com essa juventude? A sociedade precisa saber disso justamente para poder atuar. Então... É isso. É esse recado. Eu queria fazer uma reflexão só sobre essa tragédia aí. Tá bom? Não estou defendendo... Que esses baile funks aconteçam em qualquer lugar indiscriminadamente. Mas também não defendo que se regozijem com a morte de nove jovens que estavam nesses baile funks. Eu não sou a favor das pessoas usarem drogas, de ter álcool, de se beberem até perderem a consciência. Eu não sou a favor disso. Mas eu sou a favor de que a sociedade lide com essa questão de uma forma inteligente, racional. E não pensando com o fígado aí. Querendo apenas matar e bater em todo mundo aí. Como se essa fosse a solução. Então é isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Deixe seu gostei. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Para você saber quando tem vídeos novos aqui. Toda segunda e quarta e sexta. Vídeos novos aqui no canal. Deixe suas opiniões nos comentários. Um grande abraço a todos. Até breve. Tchau. 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 Tchau.